Oi pessoal, a receita de hoje são esses deliciosos torresmos todos pururucados, deliciosos, super fácil de fazer. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Vamos lá para o preparo dessa delícia, só se for agora. Bem pessoal, estou aqui para mostrar para vocês que às vezes a gente compra aquele pernil, mas não um pernil inteiro. Corta aquelas rebarbas, né? Tipo aqui, esse exemplo aqui, eu comprei um pernil dessa largura, tá vendo? Então o que eu faço? Eu cheguei à conclusão que esse couro do pernil não vale a pena você assar, porque isso aqui é praticamente descartável, né? Então eu tirei toda essa casca, tá vendo? E aqui foi o final do pernil, tá? Tem um pouquinho de gordura, nada demais, que vai ajudar bastante e ainda ficou com um pedacinho de osso. Aí eu vou guardando no freezer, porque eu trabalho com bastante pernil, né? Não aquele inteiro, então tá aqui. Ele tá um pouquinho congelado e eu vou cortar em tiras da medida que eu quero, tá? E depois eu mostro para vocês como é que vai ficar legal. Bem, já cortei tudo, agora eu vou temperar do meu gostinho. Só um pouco de sal, quase nada, tá? Que é uma colher de chá e um pouquinho de pimenta do reino, tá? Não precisa botar mais nada, gente. Se você quiser temperar, faça a vontade de vocês, tá? Vou misturar aqui, né? E agora já botei o óleo lá para esquentar um pouquinho. Vou mostrar tudo para vocês, não tem mistério. O segredo é você ficar misturando ele para ele não explodir, né? Você fica só misturando ali rapidinho e fica pronto. Vou mostrar todo o processo para vocês, tá bom? Bem, agora é só colocar aqui, tá? Botei um dedinho de gordura, se você botar banho de coco é melhor ainda. Mas como a minha acabou, eu estou botando óleo de soja, tá? Agora eu vou trocar essa colher por uma colher de pau e vou mexer constantemente, tá bom? Agora, gente, é só ficar misturando aqui, porque aí vai evitar que ele exploda, né? Aí se você apafar aqui, aí for abrir a tampa, ficar com medo de ferrar em você, aí você vai mexendo. Você pode dar uma paradinha, voltar a continuar mexendo, tá? Não vai ter perigo de você se queimar. Pode confiar. Aí eu paro assim meio minuto, aí daqui a pouco eu volto e misturo mais um pouquinho e esse processo vai ser gradativo, tá? Não vou dizer que vai ser mega rápido, porque é mentira. Mas aí, gente, você não vai sujar o teu fogão, não vai se queimar, não vai sujar a panela de pressão. Tem tantos vídeos falando sobre torrismo acururuca que, poxa, é bem desnecessário. Se você tiver uma panela maior, aí é melhor ainda, tá bom? Mas eu não tô com pressa, tá tudo direitinho. A minha panela maior tá sendo usada, então eu vou mexendo, tá? Dou um tempinho, volto aqui, mas não deixa porque tá espirrando, porque senão vai te queimar e vai te machucar. Então eu vou fazendo esse processo. Vai soltando aquela gordura sem pressa, gente. Gente, é muito rápido e vai ficar um resultado fantástico, tá bom? Vou fazer todo esse processo, de vez em quando eu mostro aqui pra vocês, tá bom? Ó, repararam como aumenta a quantidade de óleo, de gordura, né? Sempre mexendo, né? E com essa gordura, você vai fazer ele ficar puluruca e você também pode guardar essa gordura, essa panha de porco, pra temperar feijão, pra fazer o que vocês quiserem, tá? Não esqueçam sempre de estar mexendo essa mistura, tá bom? Então, se você tiver uma panela mais larga, utilizem que o processo vai ser bem mais rápido, tá bom? Aí vou continuar mexendo aqui, deve ter uns 4 minutos que eu tô mexendo, o tempo todo. Não espirrou, não explodiu nada, tá super legal. Esse é o processo que vocês têm que fazer. A óleo tá bem quente, tá? Eles estão aqui fritos. Agora você coloca pouca quantidade, afastadinhos, que aí ele vai tudo ficar rapidinho. Vai ficar muito legal. Eu já fritei um aqui, vou esperar só esfriar pra eu provar e você esfriar o barulhinho que é. Depois de frito e frio, você pode armazenar num pote. E pode comer depois, que ele não vai ficar murcho. Muito fácil. Ó, bem colocadinho. Vamos ver se você escuta o barulho. Meu Deus, nossa. Maravilha. Sem mistério, gente. Vou fritar todos e já já eu volto. Se der, se sobrar, né? Eu finalizo o vídeo. Gente, quase que não sobrou torresmo pra contar a história. Botei num saquinho. Olha o que sobrou daquele torresmo que eu mostrei pra vocês, que é super fácil de fazer. E se você não vender ou não servir no mesmo dia, você coloca um saco plástico num pote hermético e tem dois dias que ele está pronto. Vamos ver se vai prestar esse negócio. Gente, é muito fácil de fazer. Não tem sofrência. Eu já vi várias receitas. Desculpa minha cara de acabada, tá? Tá bem tarde da noite. Mas eu precisava finalizar essa receita. Porque eu já tentei fazer, a gente vai procurando no YouTube receitas, né? E aí a gente vai fazendo testes. E uma vez eu aprendi com a minha mãe. A gente estava fazendo uma fritura e tal e não estava dando ponto. Aí a gente simplesmente quase que abortou a missão. E aí tiramos do fogo e resolvemos jogar de novo pra fritar. E aí ele pururucou, ficou delicioso, super purucrante. Então o segredo é você usar a pele, né? O couro do pernil. Então às vezes, como eu falo pra vocês que eu vendo quentinho aqui, aí eu comprava, não comprava o pernil inteiro. Então eu comprava algumas partes. Então eu via que aquela parte do couro do pernil, eu não tinha serventia pra mim. Porque ficava grosso, duro, né? Então eu comecei a retirar aquela parte e botava no freezer e congelava. Então foi isso que eu fiz. Algumas partes tiveram mais gorduras, né? Então ele fica mais molhadinho, mas a pele, o couro, fica pururucado. É muito fácil, muito saboroso. E o segredo, gente, é só você ir misturando. Você pode até dar um tempinho assim, deixar um minutinho fritando, mas sempre lá mexendo pra evitar que aquela coisa... Porque muitas pessoas botam lá pra fritar, tampa a panela e quando abre, aí começa a explodir aquela gordura, queima todo mundo. Então é só você ir misturando e é muito, muito rápido de fazer. Espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado a vocês essa dica. E eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar. É muito, muito gostoso. Vai ficar tudo purucadinho, tá vendo? Uma delícia. E cocrante tem dois dias que eu fiz esse torrejo e por isso que eu deixei pra vocês verem como dura, tá? Ó. Ó, um delicioso. E aquele salzinho que você bota, não precisa de mais nada, gente. Mais nada. Muito bom. Já vi inúmeras de receitas. Bota bicarbonato de sódio, bota a pia da cozinha, sabe aquelas loucuras? Não façam assim. Faça desse jeitinho que eu tenho certeza que vai ficar mega blast. Agora não coma demais, não, porque engorda, hein? Um beijo, fiquem todos com Deus e até a próxima receita. Tchau, pessoal.